O Clodovil não gostava muito, quando eu fazia ele mais afetado, e ele não gostava daquela dentadura que eu usava. O que ele falava? Ele não gostava. Eu não era desse jeito nem ter esse dente horrível que você tem. Eu sou assim, meu amor, porque ele era um cara muito elegante. Total. E aí quando começamos a fazer Sandálias da Humildade, que eu fui com o Vesgo naquela famosa casa de Ubatuba. Sim. Aí ele gravou com a gente, ele veio assim na grade, no portão, a gente ficou entrevistando ele na grade. É bom que tem o YouTube, tá tudo aí. Tá tudo lá. E aí, cara, ele foi muito legal, ele já tava começando a compreender que era uma brincadeira, até porque ele foi inteligente pra caramba. No começo ficou meio aquela... Não, foi inteligente, a gente começou na RedeTV dando um ponto lá, dois pontos, pegava com traço. E aí, cara, a gente começou a brincar com ele, pegar no pé, né, o pânico começou... Teve aquela perseguição com o helicóptero e tal, lembra? A gente criou lá, todo mundo criou, né, muitas ideias, porque você fala que você cria, mas tipo... As sandálias da humildade... Deixa eu molhar o Gogo. Você lembra como foi a criação disso? Eu não tô lembrado como foi, viu? Mas foi todo mundo junto, porque a gente... Ou era um termo que você já falava? Eu não sei se o Emílio já falava isso, eu não lembro, eu não lembro disso. Acho que o Emílio falava isso. Tem que vestir a sandálias da humildade. É, ele falava isso já. Aí, cara, a gente passou a fazer essa perseguição com o Clodovil. E o que era bacana? Ele também tirou proveito disso, porque era legal pra ele. Claro. A gente fazia aquela mega novela perseguindo ele no domingo de 20 minutos. Quando era na segunda-feira, que ele tinha um programa à tarde na RedeTV, as pessoas... Repecutia. As pessoas iam lá pro programa dele saber o que ele ia falar da gente. É. E toda semana estava virando uma novela. Então foi bom pra gente em audiência, deu um trabalho muito grande, a edição era muito boa. Pô, muito boa. O roteiro também... Depois passou a ter roteiro, porque no começo a gente não tinha roteiro, ia no improviso. Não sei se você lembra, mas eu era muito amigo do Ricardo. Ricardo e Barros. E eu fui lá nas primeiras, nas primeiras do Pânico, que era uma coisa super... Você lembra como é que era, né? Claro. Não tinha dinheiro, não tinha nada, era mais palco e tal. Ia pra festa lá com o microfone, com o cabo, e eu dividia com o Vesco. E você se divertindo pra caramba. E no começo não tinha nem salário, né? Era o salário da rádio. Não tinha salário. O pessoal não sabe disso. A gente não tinha salário. Se eu não me engano aqui, ó, tô falando de 2003, gente. Faz quase... Porra, daqui a pouco vai fazer 20 anos. É. A gente não tinha salário. Nós ficamos, acho que uns 8 ou 9 meses, se eu não me falho a memória, assim, sem salário. Todo mundo. Eu acho que foi isso. Todo mundo, todo mundo. E não tinha um elenco grande, né? Só o pessoal da RedeTV que ganhava, o diretor, o pessoal. Ah, e o dono da Jovem Ponto tinha, tudo bem. A marca é dele, né? Ah, tudo bem. Mas criou outra marca, que era Pânico na TV. Na TV, exatamente. Que aí acho que era metade RedeTV, metade Jovem Pan. Tu tinha. E aí a gente passou a fazer isso, cara. Na Rua Emílio comprou uma câmera pra gravar as primeiras chamadas do Pânico, antes dele estrear na TV. Então a gente saía meio que inspirado no Jackass, fazendo aquelas loucuras na rua. Hora da Morte. Eu não fiz a Hora da Morte, mas quem fez o Vesgo, o Vinícius fez, o Carlinhos fez. Mas as vinhetas eram meio loucas. Não como a Hora da Morte. Ah, é pré-Hora da Morte. Isso é antes da Hora da Morte. É antes, pré-Hora da Morte. E aí foi gravado, eu me lembro disso, na câmera do Emílio. Tinha umas imagens da câmera do Emílio. E tinha uma câmera da RTV, mas não era tão moderna na época, né? Porque eles não tinham dinheiro mesmo. É? Era um outro estúdio, a RTV era um lugar pequeno. Mas já era lá no mesmo lugar. Não, era em outro lugar. Ah, não. Não, era em outro lugar, era em Alphaville. Caramba, essa fase... Cresceu muito a emissora. E aí o Emílio começou a gravar essas chamadas, ele ia pra rua gravar também com a câmera dele. Ah, é? A Hora da Morte. É o Alphaville, lembra, lembra, é verdade, é verdade. O Emílio saía no comecinho da Hora da Morte pra gravar, só que depois ele meio que arregou, não foi mais, que viu que o negócio não era fácil não, cara. Caramba, muita gente deve ter se machucado naquilo, né? Descendo escadaria, descendo aquela coisa, dando... É coisa do jackass, né? Total, né? Pel, 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 pel. Uh!